E aí 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 Pessoal da rapida que estamos chegando a já juninho Rocha já tá prontão aqui já que chorar aqui já viu E aí Que bonito, darmos a tormenta furbana E Pandorita Lindlarm essa menina aqui mais seu Quem quiser aí dá uns beijo namorado Van a vida Seus solteiros Tô relacionado à boca Eu não vou morder não Vai tocar de giva Eu vou mostrando ele um pouquinho pra vocês, acompanha Chegar na casa do povo e ser recebido com raio que já criou É assim viu Pressão Eu tomei outra Аlimpénica porque eu tenho entrer errado aqui ainda Como é a história? Domingou três carboates com a Dória. Domingou a fé do rádio de ninguém. Eu moro, 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 eu moro. Domingou três carboates com a Dória. Domingou três carboates. Domingou três carboates com a Dória.